A rodovia Antônio Machado Santana SP255 registrou um acidente com quatro veículos e uma vítima fatal na tarde desta sexta-feira na divisa entre os municípios de Trabiju e Dourado próximo ao obelisco do marco zero do estado de São Paulo A ocorrência envolveu um Volkswagen Gol, um caminhão Volvo, uma Volkswagen Paraty Viatura da Polícia Militar e um furgão Sprinter que transportava oito detentos O acidente ocorrido no final desta sexta-feira foi registrado exatamente na divisa entre os municípios de Dourado e Trabiju Vários carros e um caminhão foram envolvidos Este, para você ter uma ideia do impacto, perdeu até o motor Aparentemente uma colisão traseira e posterior uma colisão frontal onde desenvolveram quatro veículos A gente vai ter que avaliar se o veículo parou sobre a faixa, se não havia distância de segurança Isso aí ainda não temos como concluir A gente tem que apurar, aparentemente foi uma colisão traseira, posterior uma colisão frontal Entre o veículo Gol, a colisão traseira foi entre a escolta de presos, a van que transportava os presos no Gol e o Gol depois bateu no caminhão que forçava, aparentemente forçava uma ultrapassagem A gente agrava o condutor do Gol O passageiro do Gol O motorista do caminhão disse que conseguiu ver o Gol desgovernado Tendo tempo apenas de desviar lateralmente, caindo na ribanceira O Gol prato, ele veio rodando já, ele não veio de frente não Achei que ele bateu hoje, a vez de governado E quem que bateu nele? Aí agora ele não deu fé não, porque eu já perdi a direção, já vinha desequilibrado Pelejando, mas não tinha direção Eu vim de cá De lá, de que cidade? Tô vindo, vamos dizer, eu tô vindo de Brota, tô vindo de sentido, venho de Jaú, né? Certo Eu tô vindo de Brota, mas eu peguei aqui que eu vou e ia para Araraquara Eu saí com a ajuda de Deus, né? Pelejando, saí, saí Saí pelo parabriso O parabriso quebrou Quebrou muito e eu saí pela porta Aí eu consegui sair pelo parabriso O motorista do Gol foi levado ao hospital de Jaú com ferimentos graves Um novo furgão para transporte de presos foi chamado para fazer a transferência dos detentos Que vinham de Serra Azul com destino a Iaras A rodovia ficou interditada por mais de meia hora Formando ao menos 5 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos